Olá meus irmãos e amigos das redes sociais Eu sou o apóstolo de Cristo Sérgio Sora E quero comunicar a vocês que eu estou aqui no meu canal do Youtube Eu gostaria que você divulgasse este canal para os seus amigos Para os seus colegas das redes sociais E também se inscrevesse neste canal Aqui você vai receber orações, informações da Igreja Evangélica Vida em Cristo E também deste que vos fala o apóstolo de Cristo Sérgio Sora Que Deus te abençoe, um grande abraço e graça e paz